Fala galera, com o lançamento da nova caixa, atualização do CSGO que trouxe também essa nova cápsula Eu no passado fiz alguns vídeos abrindo cápsulas, eu sei que vocês gostam bastante Então se vocês querem mais desse tipo de conteúdo, é só deixar um comentário, um like aí embaixo, beleza? Essas aqui são as novas espionais de sticker cápsula, né? Onde basicamente o melhor sticker pra gente dropar é esse daqui, o Triângulo Infinito Holográfico E se a gente dropa esse sticker, mano, o profit é legal porque a caixa tá custando 5 reais e o sticker tá custando mais ou menos uns 40 Nesse momento que eu tô gravando, né? E esse sticker aqui ainda também tá custando uma grana legal Vamos que vamos sem muita enrolação, abrindo já a primeira cápsula, vão ser 100 cápsulas E basicamente os únicos stickers que tão dando um lucro muito bom mesmo são esses dois que eu falei E esse do sal aqui, né mano? Do saleiro E aí também teriam esses dois outros stickers aqui, ó, que também tão valendo a pena, tá dando bastante grana Mas é claro, né? Só vai dar grana, tipo assim, nos primeiros momentos e tal Essas cápsulas muito provavelmente não vão ter descontos E muito provavelmente não são stickers que serão raros São aquelas cápsulas mais normais E mais um Triângulo Infinito aí pra minha coleção, boa Vamos que vamos, bora ver o que a gente consegue pegar Esse é um adesivo que eu acho bem bonito E galera, eu posso abrir também cápsulas diferentes no CSGO, mano Geralmente eu abro só cápsulas quando elas lançam e tal Mas eu tava pensando, pô, um conteúdo legal às vezes Buscar umas cápsulas e caixas mais antigas do CSGO pra abrir Eu não sou tão entendedor desse mundo, assim, de cápsulas, caixas Tô aprendendo, mas quase caiu Opa, mas esse também é muito bom, mano Esse daqui eu não tinha visto direito ainda É, tem umas escritas em chinês aqui, parece Vamos ver então, mano, no final das contas aí Se vai ter compensado ou não, meu E nós temos o vencedor O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com código promocional acima Recebe 50 centavos para começar E 5% de bônus do depósito Ei você, você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial E também 35% de bônus na hora de comprar skins Vamos que vamos, 100 cápsulas Acho que já foram umas 15 E eu tô lembrando daquela época que eu tava abrindo 500 cápsulas Fiz um vídeo abrindo mil cápsulas Tentando pegar aqueles Monesi e o Rocks, né Que no fim das contas eu acabei comprando E valeu a pena que tá valorizando, mano Mas eu devia ter aberto mais daquelas cápsulas Esse aqui é meio nada a ver, mano Não deve tá valendo nada Eu acho que a galera não gostou da maioria dos adesivos que vieram nesse conceito glitter Mas esse aqui, aí sim, mano Esse é o segundo adesivo mais valioso da cápsula no momento Então, um bom drop, velho Apesar de, tipo assim, eu não ter gostado muito dos glitters em geral E esse daqui eu não tinha visto ainda que é um holográfico, mano E tem um efeito holográfico bem insano aqui no meio, né No texto ali De novo caiu esse mesmo adesivo Opa! Esse adesivo aqui, novamente Eu acho que é um dos mais caros também, mano Um dos adesivos mais legais Que ele parece dourado, né Olha, eu acho que tá dando bom até, cara Tá vindo muito adesivo holográfico Não tá vindo, tipo, só às vezes, né Toda hora pinta um adesivo brilhante Um adesivo holográfico Que vale bastante Eu acho que esses itens aqui Eles vão ficar, tipo assim, bem comuns Porque como faz muito tempo Que a Valve não lançava nada Todo mundo vai tá abrindo E esse daqui é um adesivo que eu queria dar uma olhada também, mano Ele tem um efeito holográfico, tipo assim, diferenciado Se liga só Pegam basicamente os quatro adesivos mais caros dessa cápsula já Esse aqui eu também tinha achado um efeito holográfico bacaninha Olha lá, mano Outro triângulo Beleza, boa Eu acho que todos esses adesivos foram criados pela comunidade, mano Se eu não tô enganado Então, bem legais aí esses adesivinhos e tal, né Hum, quase deu outro sal A galera tem o costume de aplicar muito esses adesivos holográficos, assim, e tal Tipo esse daqui mesmo, né, mano Triângulo infinito que veio mais um Como não tem uma variedade muito grande de chica dessa cápsula, né Tipo assim, não tem gold, né Não tem nada de gold aqui Só vai até holográfico e tal E não é um major, né Não tem assinatura Eu vou abrir só sem Acho que eu não vou abrir muito mais do que isso, não, viu Mas as caixas novas Aí sim eu teria interesse de abrir bastante Porque tem umas skinzinhas legais que devem dar um profit no começo aí Vamos ver se eu pego um stick aqui que eu ainda não peguei Mas assim, dos principais, né Os rosas ali, mano Acho que eu já peguei quase todos já Ó, esse olho eu não peguei Mas beleza Veio esse glitter novamente, mano Que é muito bom E agora mais um triângulo, mano Esse daqui é o que mais tá dando profit Essa abertura de cápsulas aqui deu bom Mano, sem cápsulas até que é bastante, velho Caraca, não acaba nunca as cápsulas Eu só quero que caia mais holográficos, mano Na verdade, holográfico, brilhante e glitter, né Dependendo do sticker aqui nessa cápsula Hum, aquele glitter ele tava bom Ah, esse eu não tinha dado uma olhada ainda Ele é um brilhante, né É, não achei nada demais assim Mas ele é mais rarinho Acho que o único adesivo dos raros que eu não dropei É esse daqui Que é um brilhante também Vamos ver se a gente pega mais um, mano Olha só, velho Mais um dos stickers bons Dá pra fazer craft Será que eu faço craft? É uma ideia Mas não sei se vale a pena fazer craft, né A maioria das minhas skins também Eu gosto já do jeito que elas estão Com os adesivos que elas estão e tal Não mudaria muita coisa Então pra eu fazer um craft mesmo Só se eu gostar demais, demais, demais Da combinação do adesivo com a skin Geralmente eu prefiro pegar o craft já pronto também, né Mano, eu não lembro como que eu consegui abrir Mil cápsulas de uma vez Mas olha, foi cápsula, hein, velho Na vez que eu abri mil, mano Mas sem já dar um trabalhinho já E é isso, deu bom Ó, mais um daquele brilhante O pique que tava valendo bastante também E galera, é isso então, mano Ó, eu vou vender provavelmente todos os adesivos E vou falar pra vocês aí Se deu profit ou se deu prejuízo Estamos chegando já no finalmente Eu vou ver quantos holográficos Quantos adesivos mais caros eu peguei Ó, o último rosa que faltava Acabamos de pegar Esse adesivo também tá valendo bastante ainda Comparado com o preço da cápsula no momento Eu vou acabar vendendo todos eles, mano Porque eu acho que esses adesivos Provavelmente vão todos cair de preço Pelo menos historicamente É sempre isso que acontece Nesse tipo de cápsula Não é um investimento bom guardar Mas tô falando assim A curto prazo eu acho que muita gente vai estar abrindo Por ser uma novidade É muito tempo pra ter novidade Então vai ter muito estoque, mano Muita oferta Por outro lado, falando de stickers, mano Tem uns stickers que eu comprei Que já dobraram Quase triplicaram de preço, velho Realmente teve uns investimentos aí Que eu fiz que foram bons Se vocês quiserem que eu faça vídeo aí Falando sobre investimentos em stickers Deixa comentário, beleza? E pra fechar com chave de ouro, mano Mais um desse adesivinho Que parece ser dourado, né, velho? As duas últimas caixas agora E vamos ver se vai vir mais alguma coisa boa Ou se não vier também já tá bom Esse é holográfico, então tá ótimo E a última capsulinha Vai dropar pra gente Mais um triângulo infinito, mano Caraca, esse triângulo aqui, velho Eu consegui dropar muito desse adesivo E tá custando pelo menos 30 reais cada um, velho Então eu tô com 9 aqui Dá quase 300 contos Guys, vendi os 100 stickers E basicamente tive um prejuízo aí De cerca de 50 reais ainda, mano Então essa capsula aqui Não compensou muito pra mim Apesar eu ter conseguido um monte desses stickers aqui Que estavam valendo cerca de 40 reais cada um Eu vou comprar algumas Revolution Cases E vou fazer um vídeo abrindo essas caixas Então deixa muito like aí embaixo E a gente se vê na próxima Tamo junto, um abraço, falou!